Oi! E nesse vídeo de hoje nós vamos unir as partes da Cris. Já fizemos as perninhas, fizemos os bracinhos, o corpinho, a cabeça e nesse vídeo de hoje nós vamos unir as partes com o mesmo fio. Eu tô usando o fio Anne na cor chocolate e nos vídeos anteriores onde eu fiz a cabeça e o corpinho, né? Eu usei a linha Bela, mas é importante dizer para vocês que foi a linha Bela Fashion. Não foi a Bela comum, tá? Foi aquela Bela um pouquinho mais fininha que ela tem o tex muito parecido com o da linha Anne. E aí ela fica assim com aproximadamente 30 centímetros, muito lindinha, né? Toda maleável. Então, assim, criança pode brincar sem problema nenhum, porque não tem nenhum perigo de machucar, né? Então, vamos unir nossa Cris. Ela vai ficar assim, toda articulada e com a própria linha. Então, a gente vai usar uma agulha de sapateiro e a própria linha Anne, tá? Lembrando que eu tô usando linha Anne na cor chocolate. E quem quiser adquirir o PDF é só clicar no link abaixo e vai direto para a lojinha. Se você não quiser adquirir o PDF, é só assistir todos os vídeos do 1 até esse agora que a gente monta a Cris, tá ok? Então, olha, fizemos as perninhas no vídeo 1. Fizemos, ó, essa perninha com esse pezinho, toda articulada. E aí, aqui, eu marquei, ó, eu coloquei um alfinete. Vejam que eu peguei quatro carreirinhas, tá? Quatro carreirinhas e eu marquei aqui com o alfinete, tá? Quatro carreirinhas, você pode pegar cinco também na parte, nessa parte mais chanfrada da perninha. No braço, eu vou pegar um número menor, tá vendo? O braço também articulado. Eu vou marcar ele com um número menor de carreirinhas também com o alfinete. A perninha eu marquei quatro ou cinco, né? E aí, no bracinho, nós vamos marcar, ó, vejam, três ou quatro carreirinhas, tá? Eu tô marcando aqui, ó, uma, duas, vou pegar mais um. Três carreirinhas. Tá? Isso é onde vai entrar e onde vai sair a minha linha, tá bom? Então, ó, uma, duas, três carreirinhas, tá? E aí, eu marco aqui onde vai colocar o meu bracinho. Então, já marquei onde eu coloco meus bracinhos, aqui é a parte da frente, né? Onde eu posso colocar o umbiguinho, se quiser, tá? A parte de trás um pouquinho mais boleada é o bumbum e aqui é a parte da frente. A cabeça também, né? Que vocês sabem que ela tá assim pra parte de dentro, onde vai entrar o pescocinho. Colocamos as orelhinhas, tá? Depois vamos colocar o cabelo, ok? Então, ó, aqui vai entrar o pescocinho, tá? E ela é super simples a montagem, vocês vão ver como é que a gente monta ela. Já fizemos a calcinha, essa calcinha branquinha, né? Que foi a calcinha da Cris, é, pretinha. Na branquinha eu fiz com a linha Charme Azul. E aí, nós vamos posicionar agora as perninhas desta forma. Pra que você não tenha dúvida da localização da perninha, vamos colocar a calcinha antes. Colocando a calcinha, não tem erro na hora de colocar as perninhas, tá? Então, só de posicionar a calcinha, né? Lembrando que aqui na frente, onde tá o alfinete, é a parte da frente, né? Onde vai ficar o umbigo, se vocês quiserem fazer o umbigo depois, tá? Então, aqui onde vai ficar a parte da frente, ó, centralizando aqui. Então, ele já me mostra onde eu vou posicionar a perninha. Lembram que na perna eu peguei um espaço com o alfinete, né? Aqui é o bumbum, tá? Na perna eu peguei um espaço com o alfinete de mais ou menos quatro ou cinco. Aqui nessa aberturinha, onde vai ficar a perna, eu vou pegar menos um pouquinho de pontos, tá? Tanto na perna quanto no bracinho. Tá? Então, com o mesmo fio, tá? Fio Clé, ou fio Anne. Tá? Vamos posicionar aqui a perninha, tá bom? Aqui, ó, pulei quatro carreirinhas. Aqui na perninha eu vou pular só duas. Duas carreirinhas. Eu vou marcar aqui duas carreirinhas centralizando aqui, ó, na perninha, tá? Duas carreirinhas, tá bom? Duas carreirinhas, tá? Deixa eu marcar aqui direitinho, ó. Duas carreirinhas aqui e na perna quatro ou cinco, tá? Aqui eu peguei, ó, quatro ou cinco carreirinhas e ele vai ficar desta forma assim. Mais carreiras na perna e menos no corpo, ok? Então, vamos lá. Peguei uma agulha grande com a linha Anne, a mesma linha, e tá dobrada. E aí, eu vou entrar aqui mais ou menos aonde eu gostaria que fosse o meu umbigo, tá? Vem aqui na parte da frente. Na alturainha aqui do cós da calcinha. Vou sair aqui nessa minha primeira marcação do alfinete, ó, aqui mais ou menos onde eu gostaria que fosse o umbigo, tá? Tá vendo aqui, ó? Na altura do cós da calcinha. Vejam, tô usando a linha dobrada, aqui na altura mais ou menos do cós da calcinha, aonde ficaria o meu umbigo, eu vou introduzir a agulha aqui, tá? Centralizando, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, nesse buraquinho, tá? Não vou pegar nenhum ponto, eu ir no buraquinho, e vou sair nesse buraquinho aqui. Primeiro buraquinho aqui de cima, onde eu coloquei o alfinete. Não é pra pegar ponto nenhum, tá? É pra sair no buraquinho mesmo, pra que não pegue nenhum ponto. E vou deixar um pedacinho de linha ali. E aí, eu pego a perninha, vejam que eu saí na parte de cima, então, aqui na perninha, eu vou entrar na parte de cima. Tá ok? Ó, perninha posicionada, perninha, e vou sair aqui nessa minha, na marcação da parte de baixo, tá? Agora, eu vou entrar com a minha agulha, ó, não vou fechar agora, não. Vou entrar com a minha agulha aqui, no buraquinho, onde saiu o meu alfinete, tá? Tá? Ok? Então, ó, entrei na parte de cima, entrei aqui na parte de cima, quatro ou cinco carreirinhas, e aqui somente duas. Agora, eu saio com a minha agulha lá pro outro lado, e como aqui eu tô na parte de baixo, do outro lado eu vou sair também na parte de baixo. Ó, na minha marcação inferior ali. Saí no meu pontinho de baixo, ó. Vou pegar a minha outra perna. Aqui ele já tá posicionado, ó. Ok? Vou pegar a minha outra perninha. Olha, eu tô usando a linha dupla, mas você pode colocar quatro linhas se você quiser. Como eu saio na parte de baixo, aqui eu entro na parte de baixo, saio na parte de cima. Ó, tá? Vou tirar aqui o alfinete. Não é difícil, é super simples essa forma de unir as perninhas, só tem que ficar bem amarradinho. Como eu saí embaixo, agora eu volto em cima, e vou sair lá naquele buraquinho do umbigo. Não é pra prender ponto nenhum, é pra sair no mesmo buraquinho que entramos, tá? Ó lá. No mesmo buraquinho que eu entrei, eu vou sair. É super simples essa forma de unir essas perninhas, né? Ela não tem arame, as perninhas não tem arame. Mas ela fica bem posicionada. Ó, agora eu vou puxar. Bem puxadinho. Puxa pra que fique firme. Pode puxar, não vai dar defeito. Ó, ela vai ficar perfeitinha. Você vai puxar, vai amarrar. Ó, ela fica bem ajeitadinha. Você vai amarrar, ó. Tá? Pode colocar mais, é... Mais um fio, se quiser, ao invés de passar somente dois. Pode colocar quatro. Tá? Eu botei dois, mas você pode colocar mais. Ou pode ir e voltar. E aí você puxa e amarra bem firme. E depois, como nós entramos e saímos do mesmo buraquinho, é só esconder o fio, que o nozinho já entra pro corpo. É só esconder o fio e a perna já está firme. Lembrando que na perna pegamos um número maior de carreiras e no corpo um número menor de carreiras. Já tá, ó, posicionadinho, firme e não vai soltar. Tá bom? Tem que puxar bem, bem puxadinho, tá? Ó. Ela já faz todos os movimentos, já fica firme. E não tem nenhum tipo de articulação diferente, nem botão, nem olhinhos com trava, tá? Então, pode passar duas ou três carreirinhas. Se quiser, ou passar dois ou três fios, tá? Assim eu prendi as perninhas. Agora eu vou prender o braço da mesma forma. Com o fio duplo, você pode colocar o fio quatro, né, dobrado, ao invés de duas linhas quatro. Aqui eu tô pegando duas carreirinhas no braço, na mesma direção da perninha. E três, ou duas no corpo e três no braço, ó. Duas no corpinho e três no braço. Mesma coisa com agulha. E aí, ó, na mesma direção, tá vendo? Das perninhas, tá? Eu vou introduzir a agulha aqui no peitinho. Não vou pegar ponto nenhum, é num buraquinho, tá, gente? Porque depois a gente vai sumir com esse nozinho. Ó. Saio na minha parte de cima. Entro no braço. Nessa minha marcação, na parte de cima. Ó, na parte de cima. Tá? Tô pulando aí três carreirinhas. Lembrando que no braço a gente pega um número maior de carreiras. E no corpo, um número menor. Normalmente no corpo eu tô pegando só duas carreirinhas. E isso você pode unir, assim, outras bonequinhas, tá? Então, eu vou, ó, entro ali na minha marcação do alfinete. Tiro. E vou lá pro outro lado, como eu entrei embaixo. Eu vou sair do outro lado na marcação de baixo. Ó, na marcação inferior. Tá bem? Saí aqui. Não vou puxar ainda. Vou só posicionar aqui. Deixa eu tirar esse fio aqui na cabeça, ó. Vou só posicionar aqui. Tá bem? Ó. Agora eu pego o outro bracinho. Vou pegar o outro bracinho. Vou entrar embaixo. Vou sair na marcação superior. Vejam que ele não tem muita dificuldade, né, pra unir. Eu ainda não tenho aquela habilidade da costura ficar perfeitinha nos bonecos. Então, essa forma de unir me facilita e sempre dá muito certo. Fica sempre muito bonitinho. Olha, eu tô usando dois. Você pode usar quatro. Ou quantos você se sentir mais segura pra que fique mais firme. Tá? Essa boneca, ela é pequenininha. Então, não precisa muito porque as peças não são pesadas. E aí, é só puxar agora. Você pode passar duas ou três vezes, se quiser. Vejam que quanto mais a gente puxa, ele dá uma pressão. Ele vai ajustando no corpo. Não fica solto, né? O bracinho, ele não fica solto. É só apertar firme, sabendo que esse nozinho vai entrar, ele vai sumir, ele vai desaparecer no corpinho. Então, aperte bem firme. Ó, o nozinho já sumiu. Agora, é só esconder o fio. E os bracinhos já estão firmes. Vejam que eu passei dois fiozinhos só. De um lado, é uma vez só. Se você passar duas, ele vai ficar bem mais firme. Tá? Aqui, ó, eu posso prender um fio, amarrar atrás e fazer um umbiguinho, tá? Prendo um fio, amarro atrás e faço um umbiguinho. Se quiser, tá bom? Então, ó, braços e pernas unidos. Agora, vamos colocar a cabeça. Na cabeça, né, eu tô aqui com esse fio, ó, que eu puxei aqui pro topo. Eu vou enrolar porque depois eu vou amarrar ela com um pouco mais de força. Vou usar aqui, só pra mostrar pra vocês, só um fio, tá? Vou introduzir o pescocinho aqui. Eu vou usar só um fio, mas na verdade eu vou colocar dois ou três na hora de colocar ela de forma definitiva, tá? Só pra mostrar pra vocês, porque essa minha agulha não tá passando mais de dois fios. Ela tá muito, o buraquinho tá muito fininho. Então, eu vou sair aqui em cima, tá? Eu vou sair aqui em cima, volto e pego no pescoço. Vou mostrar pra vocês. Estou usando um, mas pode usar dois ou três. Tá? Então, olha lá. Depois eu vou até trocar a agulha. Vou introduzir até lá o final do pescoço. Vai sair lá no topo da cabeça. Ó. Ok? Depois você volta com a agulha. É importante que seja uma agulha com o bumbum bem larguinho, pra gente conseguir colocar duas ou três voltas, né? Essa minha não vai dar certo agora. A outra quebrou. Bom, aí eu volto com a minha agulha. Pelo mesmo buraquinho, sem pegar, né? Nas laterais, né? Desse buraquinho do pescoço. Peraí que eu tô saindo no lugar errado. Você volta pelo mesmo buraquinho. Aí eu saí com a minha agulha lá em cima. Tô voltando pelo mesmo buraquinho. Sem pegar nas laterais. Tá? Olha lá. Eu quero que ele fique bem firme, mas que não perca os movimentos. E aí, quando eu pego aqui no pescoço, olha, eu vou botar de um lado pro outro, ó. Ó. Pra ficar bem firme no pescoço. Lembrando que eu tô usando um fio, mas vocês têm que fazer com dois ou três, tá? Pra ficar bem firme. E aí, eu vou puxar aqui. Tá? Vou puxar. E vou levar novamente o meu fio lá pra cima. Sem pegar nas laterais dessa parte interna aí da cabeça, tá? Do espaço, né? Onde vai entrar o pescocinho, tá bom? Pode até ser com a própria agulha de crochê, né? Se vocês conseguirem. Então, ó. É só puxar. Deixa eu puxar aqui que tá agarrando. É só você puxar a linha. Eu quis prender bem firme no pescoço. Você vai puxar a linha e vai encaixar o espaço que a gente deixou lá dentro pra encaixar o pescoço. Ele é perfeito. Então, ela só vai até o limite realmente, tá? Não vai mais. E vai sobrar esse pedacinho do pescoço aí. Tá? Então, ó. Permite movimento, ó. Fica bem firme. Permite movimento pra um lado e pro outro, ó. Permite movimentos e não vai soltar. Tá bom? Porque ela tá presa, ela foi até o final. O pescoço foi até o final. E aí, eu vou prender aqui em cima. Tá bom? Vou prender aqui em cima. Ela não vai soltar e vai ficar presinha. Então, olha. Não tem muita dificuldade na hora de unir. Ela tem movimentos. Os braços têm movimentos. Esse fio, né? Que eu usei, aquele fio de antena. Ele permite que a cabecinha vire pra um lado e pro outro. Ó. Faça movimentos pra frente e pra trás. Além dos movimentos pra um lado e pro outro. Por conta do pescoço e desse formato de cabeça. Tá bom? Então, gente. Essa é a ideia do vídeo. Essa é a nossa Cris. Essa fofurinha. E no próximo vídeo, vamos fazer os olhinhos e o cabelo. Né? E a boquinha também. Tá bom? Um beijinho, gente. Tchau, tchau. Olha lá. A Cris aí no próximo vídeo. Que nós vamos fazer esse cabelo. Esses olhinhos. E essa boquinha. Né? Que também é somente amarração. E eu vou mostrar pra vocês exatamente como eu fiz. Tá certo? Então, gente. Quem gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Se quiser o PDF, clica no link da lojinha. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Que dentro da possibilidade eu respondo a vocês. E é isso. Um beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.